Verifique a classificação indicativa. Você está procurando alguém, alguém? Talvez uma pessoa missing, senorita? Ashley, onde você está? A sua alma requerir a cura. O que é isso? Achele Grim, você está aqui? Só me vá. Listen, eu estou em frente à a presidência. O que é isso? O que faremos? A lastas mãos estão escapadas. Vamos lá! Eu vou te pegar você em segurança. Você pode parar lá. Aida? O que você é? O que você está fazendo aqui? Minha faithful, my phone will show her in the bag. Ashley, run! O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Agora, abandono seu corpo. Leita, girl. Ela está perdido no matter o que. Agora que ele tem Joxim de morto... Ah, você não está brincando.